Curso de desenho dos irmãos Piologo! Apenas de maneira rápida e divertida, nosso método de criação de personagens pra você criar o seu! E ainda ganha um desenho original do Rodrigo Piologo! Clica no link da descrição e fala que tu morre no WhatsApp! Pra quem não sabe, o Check On New, jogador de basquete, que parece... Hein? O nome dele? Check On New, não é? É, é... É isso aí, é... Isso, isso, Zequinha On New, Zeca On New! O que que é que tem três melhores outros? Esse mesmo! Ele já foi o Superman, o Man of Steel, o Superman roupa de aço, roupa de ferro... Não, ele foi o Super... Não, era... Aquilo não era o Superman, era o Super Cheque! É o Super Cheque! Super Cheque! É Super Cheque! Deixa eu falar? Não era, cara! Quando o Superman morreu no padrinho, ele ressuscitou em quatro Super Mães diferentes! É... Um com a roupa preta, com a roupa de metal, roubou! E mais dois! Esse é o Check On New! A gente tem uma tatuagem ainda aí, aqui, ó! É! Olha aí, viu? Aí, achou! Ah, cheio! Classic Tril! Steel! Steel, o nome do Vio! Ah, é por isso! Steel! Ah, Super Steel! É, acho que eu tô ligado! Steel! Você deve ver! É o Super Angel! 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 Ele tinha uma tatuagem do Super Angel! Ah, no peito do segundo Super Angel! Mas ele tinha tatuado, sei lá porquê também! O que? Ele é o Super Angel? Porque o ator... O Shaquille O'Neal tem a tatuagem do Super Angel no braço! É a tatuagem do Kryptonita! Pra poder tatuar o Super Angel! Ah, é verdade! Olha lá, vamos ver, ó! Olha, que bonitinho! Olha o tamanho dele! Olha o tamanho do Chuck Neal! É seis metros de altura, vai! Ô, Jesus, irmão! É maravilhoso você ouvir! Olha! Olha a naip da turminha, velho! Peraí, olha! Olha isso aí, mano! A minha é a cabeça de novo! Mas não seria o Chuck Neal! Não seria o Chuck Neal! Vou botar o detalhe aqui, foi legal isso daí, ó lá! Você precisa tirar o Super Angel pra levantar a mão? Não, não usou nem dublê, não usou nem dublê! Não usou nem dublê, catou a mão e me levantou! Eu pudei! Cala a boca! Cala a boca! Cala a boca! Olha lá, viu? Ela tatua, ela tatua! Uma armadura de aço, coração de ouro! Olha! E a tatuagem... A tatuagem... Ah, aqui não vai dar pra eu paramentar, que é a tatuagem, eu falei! O corpo de aço! Porra, mano, 400 quilos, só vem câmera lenta até o bagulho! Pera um pouquinho só! A amiga dele é a cadeirante, ok? E aí ela também vai fazer aventuras com ele! Sim, cara, eu não consegui essa ponta! Olha aí, olha aí, ó! Ela fugiu de cadeira de roda! Mano, ela tem míssil! Ela tem míssil! Ela tem míssil na cadeira de roda! Volta, volta! Volta aí, demora que ela dispara! Volta! 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 Volta, volta, volta! Não, volta, volta! Volta 30 segundos! 30 segundos! Volta aos 30 segundos! Volta aos 30 segundos! Não, não vai ter míssil! Foda-se da Dercante! Não, não! Ela atira! Ela atira com a cadeira de roda! Não é agora, não! É atrás! É mais atrás! Mais atrás! Mais atrás! Mais atrás! Tem lá para o segundo 30 e pouco! Volta 30 e pouco! Aí, deixa rolar daí! Não! 38! É, deixa rolar! Deixa rolar! Vamos ver! Vai ter uma hora que ela aparece girando, atirando com a cadeira de roda! Presta atenção! Presta atenção! Na hora que o pau começa com medo! Stopping in the world without hurting you! And become a new breed of hero! Imagine a little danger! That's how it's going to be! Pera! I love danger! Ela tem uma cadeira de roda! Ela fala! Ela fala! Ela fala! Vamos embora! Ela fala! Ela fala! Vamos embora! Ela fala! I love danger! E já vira! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta! Nossa senhora! E cheguei pra mesa lá vendo de pique! Obrigado! Não, eu vou olhar só! A gente não tá tirando o saco, pelo amor de Deus! Mas você não acha que a pessoa que ela derrota... Não sei! O melhor lugar pra ela ir pra rua tirar dos outros pessoas! Continua com o estilo! Vamos, por favor! Não, por favor! Não fica muito tarde aqui, o Urus! Vai! Eu não vi um estilo aí! Vamos, velho! Porque tá muito... Vai! 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 Meu Deus! Ele tem uma personalidade magnética! Você fica a velocidade! Ele é piada! A velocidade que ele sobe é impressionante! Eu fica a velocidade que ele sobe! Eu não vou pinturar nele! Você fica a piadinha nela! É! Ele tem uma personalidade magnética! Olha! Olha ele fugindo! Olha só! Olha a velocidade! Olha! Meu Deus! Eu vi esse filme, mano! Oh! Paulo! 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 Você viu o que ele fez? Quebrou um taco de sinuca com a mão! Tá! Maravilha! Por que eu tive esse cigarro, mano? Ele tá lutando! Ah! Meu pai! Não! Não! Paulo! É o mesmo ator que fez! Oh! Oh! O Dudu Matar! Será? O helicóptero cai! Será ser impente imitando! O Dudu Matar é esse policial que aparelho! Oh! É ele mesmo! É! O Dudu Matar com o nosso amigo! Oh! Lúcio Limes! Isso, isso! Ele tá sendo igualzinho do prédio! O helicóptero cai do prédio com eles! O que fizeram mesmo assim agora com esse tio! É muita homenagem! Esse filme é muito bom, mano! Esse filme é muito bom, mano! Esse filme é o Bate Caverna? Aqui vamos! Ele perguntou pra ele que viu, ó! É zoando ali no Bate Caverna? O que ele vai? O Bate Caverna? Onde ele vai? O Bate Caverna? O Bate Caverna? O Bate Caverna? só de pensar que quando eu era moleque eu adorava esses filmes, mano esse aqui eu não gostei eu já tinha noção esse aí eu não gostei esse maluco que dava tudo nas tavelas é, mas ele era ele é um dos melhores jogadores não, Shaquille O'Neal Shaquille O'Neal é um cara sempre foi um jogador muito popular e muito querido em todos os meios então ele fez filme, trabalhou, fez participação em filme em série outro cara que se mudar você vai ficar muito puto o Conrado tá falando aqui também o tiozinho velho, o negro ali no estilo é o chefe de original, você tem isso, ligado? o ator, né? cara, todo mundo pede pra gente faça um curso de edição que eu quero aprender, que eu quero fazer meu vídeo, colocar na internet só que todo mundo complica a gente finalmente, depois de 20 anos perdidos fizemos um curso simples a você aprender em um dia o teu vídeo editar e colocar no YouTube sem frescura no rabo sim, é com um software profissional, tá? não é essas porcaria não, você vai aprender tudo rapidinho sem frescura, já vai colocar no YouTube vai conhecer coisas que ninguém sabe, ninguém explica de forma direta, sem perder tempo e na sua casa, sem tirar o bumbum da cadeira ó, é esse curso lá, é esse curso lá, é esse canal você tirou o c*****, né? pode ser, pode ser clica no link e ó, tem uma promoção de lançamento fica esperto e você vai aprender com certeza além de se divertir bastante aqui não tem cascozinha de palestra, powerpoint é um curso real só que não é aquele curso agora você vai clicar ali é um curso dinâmico você presta atenção, é curtinho você ouve, você entende tenho certeza se você pegar o curso e entende vendo um dia amanhã você tá lançando um vídeo bem editado no seu canal um detalhe, o Rodrigo não sabia eu ensinei ele então quer dizer ele é meio você no curso eu vou ensinando ele você aprendeu então por isso que é direto vai aprendendo o que precisa pra editar depois é só com você alegria amor sim, sim se eu conseguir você consegue e vai editar até um partoba nesse curso clica no link da descrição e fala com nós do WhatsApp